Então rapaziada, vamos fazer aqui um unboxing do Galaxy A03 Core na cor azul Esse aqui foi comprado no site da Americanas, foi R$ 599 Quem tiver interesse em comprar um aparelho desse, vou estar deixando links na descrição do vídeo Para você comprar tanto o azul como no preto, que são as duas cores disponíveis no momento Aqui já temos ele Olha só, aqui já temos o nosso A03 Core, caixa fininha Para quem não viu o unboxing do Galaxy A03 Preto, tem no canal também Vou mostrar ele aqui para vocês também, está lacradinho, A03 Core na cor azul Então vamos lá retirar os lacres Pronto, vamos retirar, vamos conhecer ele, ver tudo que vem aqui na caixa desses aparelhos Vou colocar para o lado de cá, fica melhor Então, Galaxy A03 Core, azulzão Rapaz, o azul pessoalmente é mais bonito do que o preto O azul está bem bonito Vamos deixar ele aqui do lado, para a gente ver o gostinho do capitalismo daqui a pouquinho, galera Bora ver o que tem aqui na caixa dele Nós temos um guia rápido, ensinando aqui algumas coisas básicas do aparelho Caso você tenha alguma dúvida, já vemos que o slot dele é um slot completão Que vai pegar dois chips, mais cartão de memória para quem achar os 32GB, pouco E uma fontezinha para carregamento, aqui tem as informações dela 5V, 1,55A Basicamente é uma passão de 3 horas carregando aí, vai depender muito de quanto porcento está e tudo mais Se você vai ficar mexendo e outras coisas Cabo micro USB, infelizmente a Samsung manteve o micro USB para essa linha mais básica No Galaxy A03 Core, como tinha também no A02 e no A01 Core Infelizmente não atualizou para o USB tipo C Pô Samsung, bota tipo C em tudo, mano, vamos padronizar isso, caramba E a chavinha, que o slot, como vocês sabem, é completão, nem precisa mostrar Você vai botar dois chips mais cartão de memória E agora, vamos para o gostinho do capitalismo Vamos retirar aqui o lacre daquele esquema A parede é mais barata, hoje ele já teve até por 584 reais Postei no Instagram, postei no grupo de ofertas Então, vou deixar o link das redes sociais e dos grupos na descrição do vídeo Só conferir os links aí, também tem link para compra caso você goste desse aparelho Mas veja até o final do vídeo para você ver se realmente é bom para você ou não Então, bora lá Vamos para o gostinho do capitalismo Vamos retirar bem devagarzinho Rapaz, está caro, cola com gosto aqui Olha para isso, galera Ó Epa Aê, macho Saiu Vamos retirar isso daqui Sai, 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 sai Sai, rapaz Uxi, você é besta Olha só, galera Galaxy A03 Core Ele tem uma câmera só, né Que é essa camerazinha aqui, ó Que é um trambolhão Parece Uma galera comentou que parece uma câmera de um iPhone Esse detalhe parece um foro sintético, né Ó Parece um corinho sintético Ele é bem bonitinho Eu gostei dele, o design dele é exótico, né Não vou chamar ele feio É um pouco exótico É Ele tem nessas duas cores, como vocês podem perceber O preto e azul Comenta aí abaixo qual a cor você achou mais bonito O azul Essas duas cores que tem disponível O azul aqui Que é um azul, vamos dizer, parece um azul royal Um azul bacana Um azul bonito Ou o preto Eu gosto bastante de preto Mas eu acho que o azul Nesse modelo A minha opinião Tá mais bonito do que o preto Tô com os dois aqui pra vocês verem Olha só Tá bonitão o azul, hein galera Prefiro azul Mas vamos lá Na lateral direita nós temos Na lateral direita nós temos aqui O botão power Que é o liga, desliga Já vamos tacar o dedo aqui Bora botar ele pra ligar Menos e mais Aqui em cima não tem nada Na lateral direita Aqui temos só o slot, né Que é o slot completão Aqui embaixo Micro USB Micro USB Para carregamento Infelizmente Microfone Aqui Para você colocar o fone de ouvido O som É um som mono Convencional Ele já tá ligando aqui Mas como é a mesma coisa Vou mostrar pra vocês No outro aqui Vamos deixar ele aqui do lado Já tá ligado esse aqui, né Como eu falei pra vocês Vou até mostrar aqui A pontuação dele, né galera Tem uma galera mais hardcore Quer saber informações De AnTuTu Quer saber informações De CPU-Z Então bora abrir aqui, galera Já vamos botar esse inbox Bem completão pra vocês Que querem saber disso aí Vamos lá Na verdade aqui já tem Algumas especificações, né A03-core Câmera de 8 Selfie de 5 Teleinfinite 6.5 Bateria de 5.000 32 GB de armazenamento Mais 2 de RAM Dual chip Mais carta de memória Só que a gente quer ver Detalhado aqui, né O CPU-Z Mas que bugou aqui Vamos fechar tudo Vamos abrir de novo É um processador Octa-core Ó, pronto Abriu aqui, ó Cortex A55 1,60 GHz Esse aqui é o processador 8 núcleos Tem aqui a arquitetura Clock Speed Até 1,60 GHz É um processador aí Pra tarefas básicas, né Device, System Battery Device System, Battery Tem aqui as informações E no Antutu, né Galera Quantos pontos ele fez no Antutu Bora abrir aqui Vou tirar duas fotinhos aqui Pra vocês verem A questão das fotos Ó, olha só galera Ele fez 98 mil pontos E 118, né 98.118 pontos É uma pontuação bacana Pro salário que teve hoje De 584 reais Caso você queira comprar ele Confera o link aí Eu não sei se vai ter esse preço ainda Porque na internet Os preços mudam A todo momento Então não tem como Eu garantir pra você Que vai ter esse preço Confera aí E me conta qual o preço que tá Vamos lá ver a detalhação Dessa pontuação aqui, ó A pontuação tá dividida em isso CPU, GPU, memória EX E a temperatura que aumentou E a quantidade de Porcentagem que diminuiu Durante o teste Eu expliquei isso já Em outros vídeos Bora aqui pra câmera, né Que a galera quer ver câmera, velho Se o celular tem uma câmera boa Depois vai ser um vídeo Somente sobre isso Ó O softbox tá Maltratando ele aqui Calma, rapaz Sofre não Calma aí Deixa eu virar pro lado de cá Tirar uma fotinho aqui Pronto, tirou o selfie Vamos tirar uma foto aqui Do Goku ali atrás Opa Foca aí, garoto Tirou Tirar do outro Goku aqui Do cabelo azul Focou Pronto Pronto Tirei a foto Olha só aqui, galera A qualidade Tem até um bom nível de detalhes Pra ser 8 megapixels Em um ambiente bem iluminado Ó Como vocês podem perceber aqui, ó Rapaz Sai até bem Agora O que peca mais nele mesmo Eu não tô dizendo que é recomendado Pra você querer Tentar as umas megas fotos assim, né Olha só Volta aqui Aqui o Goku, ó Tem um bom nível de detalhes Tô falando isso baseado Na faixa de preço dele, né galera Não vem aí Ah, não sei o que É ruim, não sei o que Galera 580 reais Pra 2022 Que tá tudo caro Não podemos Julgar como se fosse um Celular de topo de linha, né Calma aí também Aqui a câmera frontal Uma foto Ok, né Sofre um pouquinho Um perk Sofre um pouquinho Aqui em relação Por exemplo Tem uma luz externa Atrás de mim Vamos supor que você tá Tirando uma foto aí Com o sol Atrás de você É claro Vários solar vão sofrer com isso Mas tem pouco nível de detalhes E também uma câmera só De 5 megas, né Olha só Aqui minha barba Mas Vai atender bem Se você tiver uma fotinho De vez em quando Você que não é nenhum Entusiasta De nada do tipo Vai servir muito bem Tranquilo Ó O sistema é um Android Go Vai ser mais otimizada Roda tranquilo Dá pra vir pela pontuação Ó Aplicativos básicos Vão rodar Sem problema nenhum Você não vai ter trabalho Você vai conseguir Assistir o Pachico Aí no vídeo do YouTube Sem problema nenhum Ó Você vai navegar aqui Sei lá Você quer ver o Telegram Você quer ver as ofertas Do Pachico Ofertas Você vai conseguir visualizar Deixa eu só abrir o grupo aqui Pronto Você vai conseguir visualizar Aqui no Pachico Ofertas Todas as promoções Sem problema nenhum Ó Muito fluido Pra tarefas básicas Sem Sem estresse Tranquilaço Eu super recomendo Pra vocês Esse celular aqui Na minha opinião Tá valendo mais Do que o Galaxy A02 Por se contar Com um sistema Bem otimizado Vamos voltar pro azul O que vocês querem ver O vídeo sobre o azul Sistema bem otimizado Tem a minha aí Otimizado Roda os aplicativos Tranquilamente Os aplicativos básicos Não Até alguns jogos Que vai ser até Algumas gameplays No canal Pachico Games Provavelmente Já a semana vai sair Então se inscreve lá Que você vai se manter Bem informado Em relação aos jogos Pra galera mais Hardcore aí Galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou E quer receber muito mais E me ajudar também aí Se inscreve no canal Ativa as notificações Que sempre tem vídeo novo Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo